Mais uma aula aqui para você no Matemática Rapidola e vamos falar do princípio de Cavalier. A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho dois sólidos que eu vou chamar de P1, P2 e um plano alfa. E aí toda vez que você passa um plano, vou chamar assim de beta, paralelo a alfa, você sai fatiando. E cada vez que você fatia, você vai ter uma secção transversal. Se essas secções transversais em P1 e P2 tiverem a mesma área, o princípio Cavalier afirma que eles vão ter volumes iguais. A ideia é como se você tivesse aqui um sólido, tá esse sólido bem aqui, eu saio como um biscoito, né? Um biscoito saio fatiando e aí você pode dar uma arredada, pode empurrar um pouquinho, deixar desarrumado. Mas o importante é que cada secção transversal que você tem aqui e aqui tiverem a mesma área, quando você passa esse beta, você vai ter que esses volumes, eles são iguais. Uma consequência legal seria você fazer a demonstração aqui, como é que calcula o volume de um prisma. Se você já escutou por aí, o volume de um prisma, ele é a área da base vezes a altura. Imagina se você tem aqui um paralelepípedo reto retangular e tem aqui um prisma ao lado. E aí você tem um plano alfa e aí acontece o seguinte, a cada beta que você passar bem aqui, você vai ter secções transversais com áreas iguais. Entenda bem, quando você cortar aqui, essa secção transversal aqui, apesar de ser um polígono diferente desse aqui, aqui eu tenho, por exemplo, um quadrilátero, aqui eu tenho um pentágono, o importante é que quando você corta paralelo a base, essas secções transversais vão ter a mesma área. E aí ocorre o seguinte, se eu tenho um plano alfa e a cada beta que eu vou passando bem aqui, eu vou formando secções transversais com a mesma área, eles tendo a mesma altura, eu vou ter que os volumes são iguais pelo princípio de cavalier. A ideia, então, é você pensar assim, poxa, eu quero achar o volume desse meu prisma bem aqui. Ah, eu não sei achar o volume desse prisma, mas eu sei que o volume desse prisma é o volume desse paralelepípedo aqui reto retangular. E esse volume aqui, nós conversamos já aqui no Matemática Rapidola, como aqui vale M, aqui vale N e aqui a altura é H, o volume dele vai ser M vezes N vezes H, é a multiplicação dessas arestas, M, N vezes H. Só que ocorre que M vezes N é a área da base, é a área, essa aqui, ó, essa base aqui, ela é um retângulo, então isso aqui é a área da base. Então, colocar B aqui, então o volume do nosso prisma, ele vai ser nada mais, nada menos, que a área da base que multiplica a altura. Então, vamos rodar a vinheta agora e vamos treinar isso aqui rapidola. Calcule o volume de um prisma regular, cuja superfície pianificada é apresentada a seguir. Para você obter esse volume, basta você entender que você vai fechar isso aqui, ó, você pega isso aqui, vai fechar aqui, vai descer também aqui e vai fechar essas paredes laterais. Quando você fizer isso, você vai notar que isso aqui é a planificação de um prisma hexagonal. Já desenhei aqui para você, eu tenho um prisma aqui de base hexagonal, a base é um hexágono, no caso aqui, regular esse nosso hexágono. O lado do hexágono vale 4 cm e a altura desse prisma aqui é esse valor bem aqui, é esse lado bem aqui, 4 cm, o lado desse retângulo aqui vai ser a altura do nosso prisma. E como é que a gente faz o volume do prisma? A área da base que multiplica a altura. Como a base é um hexágono regular, está bem aqui, ó, um hexágono regular de lado aqui, 4 cm, para você achar a área da base, basta recordar que um hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. E como você sabe que a área de um equilátero é L à segunda raiz de 3 sobre 4, multiplica por 6 e aí se dá bem. Então vem comigo aqui, ó, a área da base você vai ter que fazer primeiro, a base vai ser a área de um equilátero que é L à segunda raiz de 3 sobre 4 e multiplica por 6 porque são 6 triângulos equiláteros. No caso aqui, o lado do equilátero, do hexágono, vale 4, você joga 4 no lugar do L, acompanha. Só que note que 4 à segunda vai dar 16, 4 vezes 4, 16, 16 dividido por 4 vai dar 4 e 4 vezes 6 vai dar 24. Então aqui eu tenho 24 raiz de 3, no caso é a área centímetros quadrados. Mas isso aqui que você acabou de obter é a área da base. Mas, Muro, eu quero o quê? Você quer o volume e aí você manda bem aqui, ó, o volume do prisma. Coloque bem bonitinho, tá estudando, tá aprendendo legal. O volume do prisma é a área da base que multiplica a altura. Mas a área da base é esse valor aqui, ó, 24 raiz de 3 vezes o valor da altura, que vale 10. E aí vai dar um valor aqui de 240 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse aqui é o nosso volume. Vamos agora para a segunda questão. Sabendo-se que cada degrau tem a forma e as dimensões do prisma a seguir, o volume de concreto que se gasta para fazer 10 degraus é... Não esqueça que você começa assim, ó, volume de um prisma. Você falou que é um prisma bem aqui. Note um detalhe que esse prisma, aqui está a base dele, essa parte que eu deixei em vermelho. Aqui é a base, esse triângulo retângulo aqui. E a altura dele é 1 metro. Então, o volume dele vai ser a área da base que multiplica a altura. Mas a minha base, olha lá, eu tenho na base aqui um triângulo retângulo. Ele mencionou que aqui é 12 centímetros. Eu vou até colocar 0,12 metros. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse valor, dividi por 100 para passar para metro. Mesmo esquema aqui. Você pega 0,30, coloca bem aqui, ó, metro. Por que 0,30? Porque eu peguei 30 centímetros e dividi por 100. Mas por quê? Porque as alternativas estão em metros cúbicos. Então, já fiz a transformação logo aqui. Então, vamos calcular o valor da área dessa base aqui. Como é que calculo a área de um triângulo retângulo? Basta fazer base vezes altura sobre 2, onde a base e a altura são os catetos. Então, olha lá. A área da base vai ser a multiplicação dos catetos, 0,30 vezes 0,12, dividido aqui por 2. Esse valor aqui, ó, vai ficar 0,30. Você pode dividir aqui 0,12 por 2, que vai dar 0,06. E para efetuar essa multiplicação, você pode fazer assim. Primeiro, esse 0 está aqui, ó, por último, você pode esquecer. E aí, você vai fazer o seguinte. 3 vezes 6 vai colocar 18. 3 vezes 6, 18. E note que eu tenho aqui duas casas decimais mais uma casa decimal. Vou ter três casas decimais. E aí, você confere a partir daqui, ó. Aqui está vírgula subtendida. 1, 2, 3. Aí passa vírgula. Então, aqui está o nosso resultado, por enquanto, da área da base, 0,018 metros quadrados. Ah, mas eu quero o volume. O volume do nosso prisma. Quem vai ser? A área da base, que multiplica o valor da altura. A área da base está aqui, 0,018 metros quadrados. Pela altura, que é 1, e aqui vai dar 0,018 metros cúbicos. Cuidado para não cair na pegadinha e marcar aí à toa as alternativas. Preste atenção que ele quer saber, não o volume de 1 degreal, ele quer saber o volume de 10. Aí eu pego esse valor, vou multiplicar por 10 aqui. Aí vai deslocar vírgula, uma casa decimal para a sua direita. E aí o volume dos degreal, né, dos 10, colocar assim, ó. Dos 10 vai ser igual a, andou a vírgula uma casa, 0,18 metros cúbicos, que é a alternativa A nesse exercício. Vamos para a terceira questão. A base de um prisma é um quadrado de lado 5 centímetros. Cada aresta lateral desse prisma mede 10 centímetros e forma com os planos das bases ângulos de 60 graus. Calcular o volume desse prisma. Nós sabemos que o volume de um prisma é a área da base que multiplica a altura. Só que nesse caso aqui, preste bem atenção, que eu tenho um prisma oblíquo, onde a altura dele não é essa aresta bem aqui. A altura é essa projeção. Tem um pontinho aqui, você faz a projeção aqui no plano da base, bateu bem aqui, esse valor aqui é a nossa altura. Observe que eu tenho que calcular essa altura. Como aqui essa aresta vale 10, esse 10 aqui, ó, seria bem aqui. Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, esse 10 aqui é a minha hipotenusa. Esse H em relação ao ângulo de 60 é o meu cateto oposto. Então tem uma saída através de seno. Aí você manda ver aqui, ó, seno de 60 vai ser o cateto oposto que é H dividido pela hipotenusa que vale aqui 10. Mais o seno de 60, nós sabemos que vale raiz de 3 dividido por 2, que é H dividido por 10. Como eu tenho que isolar aqui o nosso H, posso fazer assim, está dividindo, passa multiplicando, H vai ser 10 raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais 10 dividido por 2 vai dar 5. Também aqui está a minha altura, 5 raiz quadrada de 3 cm cm. Mas não é isso que eu quero, eu quero o volume. Ah, quem vai ser o volume? Volume é a área da base que multiplica a altura. A minha base aqui está na mão, por quê? Porque a base é um quadrado. E a área da base, basta você fazer 5 vezes 5, lado por lado aqui, já que é um quadrado a base. E aí vai dar 25 cm². Aí agora você substitui aqui, eu vou ter a área da base que vale 25, que multiplica a altura, que é 5 raiz quadrada de 3. E aí a gente vai ter o volume, não esqueça que é o volume do prisma que você está fazendo aí, Por isso, utilizou a definição área da base pela altura, 5 vezes 25, 125 raiz quadrada de 3, a unidade, centímetros cúbicos. Quer saber mais sobre geometria espacial? Acompanhe aqui o canal Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.